Conselho da fé. Corte tudo aquilo que te faz tropeçar e errar o alvo. A amizade muitas vezes que você ama tanto é a pessoa que tira você da fé e do propósito de Deus. Corte o que é pequeno para que a tua vida inteira não seja um fracasso.